Uou! Fala aí meus chapas, tudo beleza com vocês, aqui é o Esu Tenho um susto em vocês? Pois é, eu mesmo me assustei com esse grito, mas enfim Tamo aqui de volta, com HavaS no Hero Flip Valley Já faz uns dois dias que eu não gravo, é... Gravi alguns vídeos em sequência E devo dizer pra vocês que meu controle novo chegou Eu devolvi o antigo e o controle que eu tô usando agora é um controle de Nintendo Switch Que também funciona no PC Um presente do inscrito Noboru Muito obrigado novamente Tenho feito bastante Contribuições para o canal Muitas mesmo Não tenho palavras para descrever O quão agradecido eu estou Enfim, vamos ver aqui Qual vai ser o clima de amanhã Um dia de neve E tudo mais Vocês devem ter percebido, né? Que eu pulei alguns dias Porque período de chuva não acontece nada E realmente não aconteceu Nenhum evento Acho que a única coisa diferente que realmente aconteceu Foi com a Gina Que o coração dela ficou Vermelho Mas fora isso, nenhuma outra diferença E Hoje vai ter evento Mesmo chovendo, mesmo nevando Está saindo aqui Ó mano, eu acabei de ouvir algo bom Pensei que você deveria saber Alguma topeira robô saiu do lugar algum Do nada E está destruindo a mina Legal, né? Você deve dar uma olhada, mano Legal O cara O robô está destruindo a mina É, esse aqui é um evento É, esse aqui é um evento com o robô, né? Do Que vai ter E eu vou ter que Estar fazendo aqui Bom Vou pegar aqui algumas coisinhas aqui Que eu tenho Mantido isso aqui Em dia Lembrando que neve não é chuva, pessoal Então eu vou ter que regar Esse campo aqui Bom E mesmo assim Eu não vou deixar meus animais Do lado de fora Mas O que eu vou fazer? Vou lá cuidar deles Vou regar E daqui a pouco eu volto, né? Poder adiantar algumas coisas Vamos lá Ok, galera Tudo terminado por aqui Vamos lá Regando só por aqui Que eu tinha esquecido E vamos lá para a mina, né? Tem que resolver os problemas lá Já está tudo regado já Os animais alimentados E cuidados Vamos ver aqui Como é que está o pessoal Dá um presente para a galera aqui Eu percebi que eu estou precisando de palha Então eu vou cortar algumas Aproveitando que é período de Chuva e neve Então Vou deixar para fazer isso agora Quando eu tiver tempo, né? Pelo menos quando eu Voltar aí De fazer as coisas E vamos ver no que vai dar Não tem nada para cá Deixa eu dar só um Mineral Crystal Para ele Galera A gente já passou dos 90 mil gold Também Outra coisa que eu não falei Mas a gente está com muita grana O suficiente, né? Para Era necessário Para poder vencer o jogo Eu acho que era uma Era tipo Como é que eu posso dizer? Era um preço muito baixo Estipulado Para a gente Conseguir até o final Do segundo ano É sério É um preço muito Realmente muito baixo Se fosse uns Sei lá Treze Duzentos Mil Eu acho que seria mais Desafiador 50 mil Já fiz Já Gastei Já fiz de novo Já gastei de novo Por aí vai É, mas enfim Vamos lá Vamos Não, eu não vim trabalhar Só vim conversar com o pessoal Que mora aqui A Dia Coração vermelho E a Gina também, né? Como eu havia dito A criação dela Ficou vermelho Agora falta A Lila Perdão Eu bocigei Estou com sono A Lila Falta a Lila Falta A Kate não A Kate já está A Lila Gwen Alice Marina Só que a Alice Marina Bom, ainda vai demorar um pouco Para o que custar mais elas A Gwen não A Gwen já está quase lá Assim como a Lila Estão ali no laranja A pressão laranja É Penúltimo, né? Estamos quase lá Sem muitas pressas Eu vou conseguir chegar Vamos entrar aqui Ver o que acontece Não aconteceu nada E a Kate Também está no vermelho Já Coração vermelhinho Não tem nenhuma delivery Também não dá para entregar nada agora E tem uns que querem comprar melancia Esqueci dessa melancia, gente Nossa, eu tenho que vender ela Eu não acho que vai aparecer Uma missão pedindo por melancia Oh, e aí? Parada aí Isso Isso aqui eu derrubo E os itens no chão Deixa eu ver aqui dentro da igreja Vou subir aqui para o segundo andar Eu já percebi que De longe eu vi que ele não estava lá no No altar Você também está aqui? Não é como se eu gostasse de você? Baca Foi mais ou menos isso que ela disse Deixa eu ver se eu consigo dar um presente logo para a Alice Porque Até as duas Não, está fechado É, hoje é o evento da Da tolpeira robótica Então vamos lá Vamos tretrar Tretrar isso Isso? Cai fora daqui É perigoso Tretrar isso 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 Ah, quem diria. Tá parecendo o Mega Man Legends, isso. Já faz um tempo, Azul. Ah, que tal esse... Essa toupeira roubou. Ah... Dizendo em poucas palavras, essa coisa tem muito mais funções e capacidades do que o robô-corvo. É isso mesmo. Você vai conhecer o verdadeiro poder dessa linda máquina. Observe esse braço. Ninguém quer ouvir suas explicações entediantes. Eu não quero escutar suas... Sei lá, discussões. Eu quero começar agora. Rápido, apronte-se. Pela, pare com isso, chefe. O que você planeja fazer? O que? Vocês dois, diga pra ele. Rodolfo... Parece que... A coisa é demais pra um homem só. Então pensamos... É... Ajudar você. Se nós contratássemos alguém do Vale da Folha... Isso custaria dinheiro... É... Da companhia. E eles não seriam capazes de sair. Você entende agora? É isso mesmo, Rodolfo. Parece que você torceu seu tornozelo. A companhia vai pagar as suas taxas médicas. Você só está no caminho agora. Então leve o Exu com você e saia daqui. Eles estão loucos. Se eles escavarem aqui com esse robô... É só uma questão de tempo de tudo desabar. Pois é, eu tenho um favor a pedir. Você pode parar eles. Me desculpe por fazer você ficar envolvido. Se eu não tivesse machucado a minha perna... Eu mesmo socaria eles, mas... Use meu martelo pelo menos. E uma boa batida quando eles saírem do buraco. Nossa! Tipo, pesa... 500 gramas. 500 gramas, é isso. Se eles conseguirem cavar um buraco grande bastante... Para conseguir todo o minério... A mina não vai aguentar. Você tem que parar eles antes que isso aconteça. Bom, eu vou dar aqui o meu CV State. Derrote... O Sopias roubou antes, não sei o que. Ah, aqui. Bate aqui, põe. O HP dele diminuiu. Antes que ele roube todos os minérios, né? Mas já? Também é porque o meu martelo está no upgrade também, né? Boyz GG Easy. Ei, o que você pensa que está fazendo? Você sabe quanto esse robô custou? Tá bom. Eu acho que dessa vez vamos ficar sérios. Chefe, o choque do golpe causou que uma parte do computador... É... Tá dando uma... Defeito. Nessa altura... Nessa altura o quê? Mecanismos de autodestruição vai... Ex... É... 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 Por que você colocou um... Mecanismos de autodestruição nele? Na necessidade absoluta de nenhum deles. Do que você está falando? E se meu lindo robô caísse em mãos erradas? Cale-se, cale-se, cale-se. O que é isso que continua acontecendo? Vamos embora, vocês dois. Uezu, eu vou deixar você ir dessa vez. Mas não pense que você venceu. Eu vou fazer você se arrepender por interferir com a gente. Numa segunda vez. Pois obrigado. Você salvou a mina de ser desabada. Sei lá. É... De ser derrubada. Sei lá. Destruída. Eu vou... É... Reclamar com a companhia sobre isso. Eles foram longe demais. Parece que eu te devo uma. Eu certamente vou... É... Limpar a gás novamente. É, de volta, né? Eu posso até decidir o seu trabalho de volta. Agora eu preciso descansar. Tchau, então. Ok, tchau. Que coisa. Será que eu consegui entrar aqui agora? Não, não dá. Hoje eu não vou encontrar a Liz. Não é depois do que aconteceu. Ah, mas eu posso minerar. Ih? Bom, é o que eu vou fazer agora. Por enquanto. Acho que nada vai acontecer. Então, vamos lá. Eu vou me adiantar aqui um pouquinho. É, galera. Estamos aqui de volta. Eu estou dentro da mina ainda. Ih, pessoal. Olha só. Que coisa interessante. Depois que eu derrotei o robô... Uma nova área da mina foi aberta. Essa parte aqui, né? E tem mais três... É... Mais um... Dois buraquinhos aqui pra eu entrar. É. Aqui, ó. Mais áreas pra eu minerar. Vamos lá. Nossa. É mais coisa pra minerar. É muito... Muito mais complicado. Bom, eu já estou com o meu... O meu macetezinho aqui ligado. A minha colinha aqui ligada. E a gente vai precisar de muita energia pra poder fazer tudo isso, né? Felizmente, eu vou poder... Adiantar um monte de coisa aqui pra vocês. A partir de agora, a gente já pode conseguir ametista, opala... É... Eu acredito que esses minérios mais raros. A solução desse processo é assim. E eu bato aqui. Maravilha. Bom, mas eu não acho que caiu alguma coisa realmente importante. Eu simplesmente vou coletar tudo que tiver no chão. Deixa eu ver isso aqui. É... Minério de prata. Parece que não caiu nada novo aqui. Mas tudo bem. Tem outra área aqui. Uma outra área. Uma área... Aqui também... Foi liberada. Deixa eu ver como é que se resolve esse daqui. Ok. Hum... Tá. Esse aqui parece ser mais fácil do que aparenta. Ó. É mais difícil. Seguindo a lógica, não é tão ruim assim, não. O único problema é que eu tô gastando uma energia danada pra... Pra empurrar essas pedras. Um monte de coisa que eu tenho feito. Tá. E essa é a solução desse. Existem outras duas configurações. Uma pra aquela mina da esquerda. E outra pra essa daqui. Aí... Já tá selecionado. Ó. Bate nessa pedra aqui. Aí a gente vai ver. Como é que se resolve tudo. Olha. Eu não encontrei nenhum minério raro aqui por enquanto. O bala. Pelo menos se não que eu esteja vendo aqui. Mas não tem problema. Não tem problema. Eventualmente vai ter novas coisas. E por enquanto tem isso. Eu não consigo nem carregar mais o... Mineral... Mineral Crista não. É Scrap Metal. Eles fizeram uma bagunça aqui em esse pessoal da... Da Fanland. Foi bem fã. Bem divertido. Eles me divertem. Esses caras. Bom, agora que eu tô... Tipo, sem energia. Praticamente eu vou voltar, né? Esse foi um dia bastante cheio. Literalmente. Bastante coisa aconteceu. Coisas novas. Amanhã tem eventos também, mas... Eu acho que eu só vou fazer esse vídeo. Eu não sei. Vou ver como é que vai ficar no tempo daqui. Deixa eu ver quanto tempo tá de vídeo. Se eu conseguir me andar mais um. Ih, claro que eu consigo. Seis minutos ainda. Com certeza eu consigo me andar mais um dia. Tô meio sem noção de tempo hoje. Vamos ver isso aqui. Quando você derrota a Alice e seus capangas, você ganha afeição com ela. É, estranho. Você ganha afeição por derrotar ela. Ela vai, né, começar a te admirar, né? Como homem. Nossa, a argonha foi pro coração vermelho. Nossa. Não perde tempo. Agora só falta a Lila. Deixa eu... Examinar. Obrigado. Vamos vender tudo isso aqui. Lé, pra te ficar. Caramba, quase 100 mil já. Ah, não, 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 não. Isso. Quase 100 mil gold já. Maravilha. Tá com quem eu tenho que falar ainda? Eu já fui aqui? Já. Já fui no Bob. Já fui... Já fui em tudo que é canto já, então... Eu vou voltar. Aqui, dá uma recuperada nas minhas energias. Eu vou precisar cortar um pouco de grama. Eu acho que eu já vou poder pular, então, pro dia seguinte. Já não há muito que eu tenho pra eu fazer. Se pudesse chegar no Luiz e vender alguma coisa pra ele, eu faço isso. Essa jarra aqui, esses carvões, guarda essas pedras preciosas aqui. O que é isso aqui? Esse aqui é... Esse aqui é... Copper. Já tá cheio. Iron também. Nossa. Beleza. Guarda isso. E o resto eu vendo lá no Luiz. Beleza. Então eu vou me adiantar aqui, pessoal. Se acontecer alguma coisa nova, eu mostro pra vocês. E... É isso aí. Vamos lá. Bom, galera. Voltei aqui ao seguinte. Ahn... Já cuidei de todos os animais. Então, no dia seguinte... Já reguei tudo. E já saíram os milhos, né? Os milhos minerais. Pra eu poder estar fazendo a entrega lá no bar. Eu vou estar entrando lá pra eu poder entregar. Eu acho que são cinco. Ou são seis. Eu não lembro. Enfim. Vou pegar também as melancias. Porque eu vou vender. Infelizmente eu lembrei disso. E vou guardar o que eu não preciso. Beleza. Então. Vamos sair aqui. Hoje também tem eventos. Vamos ver. Vamos ver. Opa. Cogumelo. Eu não vou precisar mais dar cogumelo pros sprites. A não ser que eu queira, né? Maximizar a minha afeição com eles. Talvez eu faça isso. Não sei. Não há muita necessidade. Pra ser sincero. Mas é isso aí. Vamos aqui falar com a Lila. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra Lila eu vou passar isso aqui. Beleza. Amanhã é domingo. Seria bom eu comprar umas sementes pra amanhã. Amanhã eu acho que... Eu nem vi o clima de amanhã. Enfim. Tá fechado hoje aqui. Se bem que eu não tô muito preocupado com plantação, mas... Não nesse final de ano. Já dia 21. Já quase Natal já. Ó. Que coisa. Cadê o time? Aqui em cima. Tá, então. Se eu não me engano vai ter um evento no bar. E uma na mina. Um na mina. Mas eu entre lá e... Né. Vamos ver o que que vai rolar. Acho que essa neve toda eu não sei. Mas vamos ver, né? É neve, não é chuva. Vamos entrar aqui. Vamos ver se vai ter um evento com a Kate. Ah, teve. Ah, você veio tentar outro bolo? É, experimentar, né? Obrigada. Eu estou cozinhando agora. Você poderia esperar um pouquinho mais? Eu posso esperar. Ótimo. Essa é a resposta certa pra dar pra ela. De qualquer forma, tem uma competição acontecendo. Mas o que eu realmente quero fazer... É... Fazer o bolo da... É... Da sua avó, né? Parece que a sua avó... Era realmente muito importante pro meu avô. Esse bolo deve significar muito pra ele. Kate, seu bolo tá pronto. Ah, obrigado, por favor. Aqui, prove-o? Hã, tá ruim. Até tá ruim. Talvez eu não seja bom em cozinhar. Kate, algumas coisas na vida eu não saí facilmente. É, é isso mesmo. Eu ainda não vou desistir. Volte alguma outra hora. Pra provar meu próximo bolo. Ok. Beleza. Tem delivery? Eu duvido muito que tenha delivery pra poder pegar agora. Mas... Vamos entregar, né? Mineral corn. Beleza. Tá entregue. E também vou vender... Watermelon. 26. Aí, ó. Passamos dos 100 mil. 100 milão aí. Não é 100 milão. E 100 mil... Golds. Muito bem. Isso é muita grana. Pra quem vai gastar tudo depois, ó. Tudo também não, né? Mas... Novos upgrades vão aparecer. Eu não sei se é no começo do segundo ano. Ou se é no terceiro. Aí... A gente vai tá vendo. Porque aí eu vou... Começar a encurtar algumas... Partes do... Da série. Pra ficar mais dinâmico. Pra que dia de neve? Eu não sei se eu posso fazer um pedido pra Deus em dia de neve. Eu acho melhor não incomodar ela. Sei lá. O pessoal tá do lado de fora. Eu vou... Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos ver. Honestamente, o que é com você? Eu estou de foga quando chove. Não me come de novo. Ih, ela não gostou. Ups. É porque não tá chovendo. Tá nevando. É diferente. O jogo não sabe diferenciar isso. Tá quebrado. Aquela surra que eu dei em vocês ontem foi fenomenal. Tá, vamos entrar aqui, né? Pra ativar uma cena. Se ativar. Aê, Wezu. Os caras da companhia não vão voltar aqui por um tempo. Agora é a nossa chance de parar. Escavar o fóssil de volta. Eu quero dar... Entregar ele pra você. Me ajude. Estava por aqui, não é? Hã? O quê? Ah, é. Aquele robô estava... É... Sei lá, né? Rodando por aqui. Por essas partes, não é mesmo? Então, é... Nós precisamos nos apressar. O quê? Não consigo me mexer. Pois eu não sei... Por quanto tempo eu vou aguentar. Me deixa. Apenas caia fora. É... Não. Eu te disse pra ir. Você não me ouviu? Pois eu sinto muito. Vai desabar. Vamos sair daqui. Se você não estivesse aqui, eu teria morrido. Eu preciso... É... Lhe pagar pelo que você fez. Vou te dizer algo bom. Mande o fóssil para a Fundação de Pesquisa Nacional. Então, isso estará fora do alcance da companhia. Eu vou entrar em contato com eles pra você. Aposto que isso vai dar... Muita preocupação pros caras da companhia. Não digo uma palavra pra ninguém sobre isso. É... Eu vou voltar pra ver se você... Hã? Eu voltarei pra ver se você ouviu de volta do... Da Fundação de Pesquisa. Tchau. Obrigado, eu sou... Ok. Esse cara tá se metendo em altas encrencas aqui. Tá bom. Eu vou me adiantar aqui na mina. De novo. Opa, galera. Ok. Estamos aqui de novo na mina. E... Essa aqui é diferente, né? Essa configuração aqui. Vou mostrar pra vocês como é que se resolve. Hã... Aquela pedra ali no topo, eu nem mexo nela. Vou mexer nessa daqui. Empurrar ela... Pra debaixo dessa pedra vermelha. Já fiz errado. Acontece... Tô gastando energia aqui. Assim. Beleza. Mais o que? Não, eu tenho que mexer nela assim. Agora eu dei uma volta danada. Ó. Que burrice. Tá, fica sem energia. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra comer, pra me recuperar. Cogumelo. Ovos. Ovos. Eu recupero só um tiquinho. Valnut. Peraí. Deixa eu tirar isso daqui primeiro. Coloca aqui. E esse mais uma vez pra baixo. Beleza. Bate nessa pedra azul aqui. E vitória. Olha, caiu um item diferente aqui, hein. É algo muito raro. Vamos colocar... Ih, no armazém. Beleza. É o item de colecionar... Beleza. É um colecionável. Então tá resolvido. Mais uma das configurações. Só falta mostrar a última, né, da outra sala. Que aí a gente já tem tudo completo. Beleza. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar. Eu já tô com fóssil. Peraí. Não, eu não tô com fóssil nenhum. Isso aí eu vou resolver depois desse negócio do fóssil. Eu não preciso me preocupar com isso agora. Ups. Muito bem. E vamos pegar os itens que tem aqui no caminho. Tá isso. Eu nem tô batendo nessas obras, né. Não tenho energia e nem paciência pra bater nisso. Não mais. Ah. Tá. Deixa eu ver que eu posso vender essa jarra. E ela quer comprar esse scrap metal de mim. Compra. Beleza. Como a Gwen já tá no máximo, né. Não vou dar nem presentes. Eu acredito que esse coração é o máximo. Se pode ficar mais vermelho do que isso, aí eu não sei, galera. Coração, né. E se for esse o caso, eu acho que seria até melhor, né. Porque já pararia de dar presentes pra essas meninas e começava a focar nas outras. Principalmente na Marina, se eu quiser ver o evento dela. O evento que ela se mostra no seu lado humano. Quer dizer... Eu ia até dar um spoiler, mas... Não muda muita coisa sobre ela. Talvez o penteado. E as roupas, mas... Para isso, nada muito especial. Acho que é esquisito, né. Já pensou? Você tá na... Olha lá, na fazenda e você se casa com a deusa. Que ninguém consegue ver ela, só você. O pessoal vai achar que você é maluco, tá ligado? Esse cara acha que tá casado com a... Com a deusa, tá ligado? Aqui eu já vim, já. Já... Mexi em tudo aqui. Acho que eu já não tenho mais nada pra fazer. Deixa eu até dar uma olhada aqui no meu... Diário aqui. Dia 21... Não, não tem. Dia 22 tem. Então, amanhã tem mais evento. Então, pessoal, é o seguinte. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Eu já nem tenho mais energia pra trabalhar. Não adianta eu comprar semente e plantar, porque... O inverno já vai acabar, então... É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos por eu assistir, né? Deixa aquele like aí, seu comentário, se possível. E seu compartilhamento também, né? Compartilha aí com seus amigos pra poder ajudar o canal a crescer. Se vocês tiverem interesse e puderem... Tá ajudando o canal, né? Se tornando membro. Com 2,99, você pode tá ajudando financeiramente o canal. Também tô com uma campanha aí, né? No PayPal, pra gente conseguir aí... Juntar uma grana pra... Pra montar um computador novo, né? Porque eu tô precisando muito. Eu vou juntar de um dinheirinho daqui, outro acolá. Pra gente, né? Ver o que a gente pode fazer. Bom, pessoal. Eu agradeço já, desde já. Todo suporte que vocês têm me dado. E é isso aí. Muito obrigado por tudo, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.